Fala aí pessoal, Rito aqui na área. Hoje trazendo a parte 2 do nosso vídeo Como não ser noob em Escape from Tarkov. Se você não assistiu a parte 1, mano, clica no cardzinho que vai subir aí em cima ensinando os movimentos básicos, tudo que você precisa saber pra começar no game, beleza? E hoje a gente vai começar aqui, primeiramente, pegando aonde a gente parou no vídeo anterior, tá? É só um aviso pra todo mundo aí. A galera comentou em massa nos comentários. Muito obrigado, mano. Foi um apoio absurdo que vocês deram lá. A galera deu muito like, pegamos muito sub também no canal por conta daquele vídeo. Então agradeço demais o apoio de todo mundo colando no canal, beleza? Então, respondendo... Vou responder algumas coisas aqui agora, respondendo as perguntas do vídeo anterior. Bom, primeiramente, guys, pode deixar que eu vou fazer um vídeo dando dica de equipamentos pra vocês poderem usar em level baixo, level alto. Assim também como equipamentos eficientes de alto custo, de baixo custo, né? Gastando menos pra poder lucrar mais, esse tipo de coisa. Então, vai rolar vídeo disso. Também vai rolar vídeo e explicação de movimentação de mapa, tá? Como se movimentar no mapa solo, como se movimentar no mapa em dupla, em trio, em squad, com grupo full e 5 pessoas. Vai rolar também vídeo disso, tá? Movimentação real implementando dentro do jogo. Como a gente faz, às vezes, quando o Cache Gameplay é com o Predador, com a galera do XZ. Tá? Então vou fazer um vídeo aí também focando nisso, só na movimentação do mapa em grupo e solo. E também vai ter um vídeo mostrando como montar as armas, tá? Tá demorando um pouco pra gravar os vídeos fora das lives, porque, bom, é aquele negócio, né, mano? Leva um pouco tempo pra poder gravar os vídeos. E tempo livre, infelizmente, é o que não tá rolando no momento. Mas vai sair, também vai ter vídeo de customização das armas, esse tipo de coisa. Vídeo sobre o mercado também, que é muito importante. Acho que o próximo vídeo vai ser sobre o mercado e tudo mais. Então cola lá no canal, se inscreve, não esquece de ativar o sininho, beleza? Que tá saindo vídeo todo dia, ao meio-dia. E também respondendo uma das maiores perguntas do canal. Cara, live segunda e sexta, 19 horas, 18 horas. É sempre entre as 18 e as 19 horas que começa a live, beleza? Então, vamos lá. Continuando o vídeo anterior que ficou muito grande, faltou algumas coisas, né? E outras que eu só esqueci mesmo de avisar. Mas algumas coisas a galera me atornou nos comentários. Então vamos lá, a primeira delas, a galera pediu pra falar como faz pra virar o loot dentro da mochila. É só você apertar a letra R, mano, de recarregar. Que é o Rotate, né? De rotação. Você aperta o R e você consegue girar o loot dentro da mochila. Melhor pra você poder, ó, encaixar em certas posições, né? O loot. É, outra coisa... Deixa eu ver se a gente consegue achar aqui um item aqui. Infelizmente, ó. Ó, outra coisa. Pra você verificar o tipo de munição que tá na arma e o cartucho, ou quantas balas ainda tem, é só você apertar Alt, né? Alt do lado esquerdo ali, ou do lado direito da barra de espaço. Alt e a letra T de Tatu. Que aí ele inspeciona a arma. Tá vendo ali no lado direito? Ele fala ali, ó. Cartucho tá full, significa que tá cheio. Ele fala o tipo de munição, 5, 5, 6, 45 e o tipo de bala que ela tá. É a M85, 8, 5, 5. Qualquer arma que você fizer isso, você consegue verificar. Aqui, ó, tá vendo? Você apertar, ó, Alt T. Ele também mostra... Vou pegar uma posição que tem um escurinho pra você poder enxergar melhor ali, ó. Olha lá. Full, o tipo de munição, né? Ele mostra ele direitinho. E aqui na mochila tem uma diferença. Porque ela fica uma munição sempre engatilhada. E aqui você consegue verificar se ela tá engatilhada. Apertando Alt T. Pra você inspecionar a arma, é só apertar a letra L de lindo, né? E tô que lindo. É só apertar a letra L, mano. Aí você consegue verificar aí, ó. Fazer a inspeção da arma e tudo mais, né? Se você apertar o botão do meio do mouse e abaixar a cabeça um pouquinho, você consegue pegar umas visões muito boas. Geralmente é como eu faço as thumbnails dos vídeos, tá ligado? Beleza? Outra dica, outra dica. Botando a granada no atalho, tá? Se você colocar a granada no atalho, você consegue puxar ela na mão sem tacar. E aí você consegue segurar ela. Se você apertar o botão direito, ele não joga a granada... Ó, vou apertar, vou tacar com o botão direito. Só pra vocês sentirem a diferença, ó. Ele joga no chão, viu? Ele jogou no chão. Se você apertar o G, ele joga pra frente. Então, com o botão direito, você consegue rolar a granada em vez de jogar. Tá ligado? Ó, lá. Rolou a granada. Vou jogar no chão pra... Pra cair bonitinho. Então, essa aí é a dica. Infelizmente, não tem como cozinhar a granada diretamente. Se você deixar o direito apertado, ele fica segurando ela... E ele não... Não joga, não explode, não faz nada. Ele só segura a granada mesmo. Entendeu? Mas não... Isso não altera o tempo que ela vai explodir, nem nada. Ó. O tempo de explosão dela não muda. Ele não cozinha a granada. Ele só segura ela por mais tempo. Se você deixar o botão apertado. Beleza? É... Outra coisa. Perguntaram pra mim... Eu não tenho... Espero que eu não tô com nenhuma arma aqui que dá pra mostrar. Sou burro. Fui burro e não peguei. Deixa eu ver. É. Infelizmente, não. Se você apertar o Alt e o botão direito... Algumas miras aqui... Tá vendo? Essa aqui tem um círculo vermelho. Em algumas miras... Essa aqui não é o caso. Em algumas miras, se você apertar o Alt e o botão direito... Ele troca a cor. Ele troca o formato daquele círculo bem no meio da mira ali. Tá vendo? Se você apertar o Alt e o botão direito. Infelizmente, nenhuma das armas que eu tô segurando aqui tem... Tem troca de retículo. Pra poder mostrar pra vocês melhores, né? Outra coisa também interessante que a galera sempre pede, mano... Qual a melhor munição, Ritoki? Qual a melhor bala do jogo? Qual a melhor arma? Cara, acho que a melhor arma é a arma que você se adapta melhor em jogar. Porque tem diferença de recoil. Tem diferença de muita coisa entre as armas. Então, assim... Joga com você se sentir mais à vontade. Se você me perguntar qual a minha arma favorita, mano... Eu vou dizer que a M4 ainda é a melhor arma do jogo. Tá? Por muitos motivos. Mas a MP7 também é boa. Mas tem a limitação de distância, né, mano? Quando vai jogar na distância que a MP7 não é a melhor arma, definitivamente. Mas a M1A também tá bem absurda, mano. Mas é uma arma mais cara. Né? Esse tipo de coisa. Então... Eu recomendo você jogar com a arma que você gosta. Eu gostava muito de jogar... No patch anterior, eu tinha feito a promessa que eu ia jogar só de AK. Então, eu joguei só de AK. Nesse patch, eu tô tentando jogar só de arma... É... Sem ser AK, né? A M4... A HK... A DAR... Então, eu tô tentando focar nessas armas, né? Nesse patch pra poder... Pegar o feeling. É o que eu faço, mano. Tipo assim, cada reset que dá no jogo, eu jogo com um tipo de arma específico, né? Pra poder... Treinar com essas armas e tudo mais. E aí, quando tiver o jogo na versão final... Eu já vou ter feito todos os tipos de testes que eu gostaria de fazer. Eu já sei o que é efetivo, o que não é pra mim, o que funciona, o que não funciona. Beleza? Mas, falando sobre as munições... Tá? As munições, infelizmente, é um tópico um pouco mais complexo. Porque, infelizmente... A gente não tem as informações que a gente gostaria de ter aqui na tela. Eu não sei porquê. Deveria ter, né? É... Mas, se vocês me derem um momento... Vou mostrar pra vocês uma coisa. Aqui. Ó. Eu vou deixar essa tabela no primeiro comentário do vídeo. Então, se você vai abrir o vídeo, o primeiro comentário vai estar lá esse link aqui pra você poder acessar isso. O que é isso aqui? Isso aqui é a tabela de munição, mano. Que os caras do Escape.Arcovia atualizam diretamente aqui pra você poder verificar. Essa tabela aqui tem alguns valores que você deveria prestar atenção na hora de selecionar qual é o melhor tipo de munição que você vai usar. O primeiro deles aqui é o Damage. Tá? Que é o dano da munição. O Penetration Value. Que é o valor de penetração. Tá? E o Penetration Chance. São os três maiores que você vai poder prestar atenção, assim, de início. E também o Armor Damage. Também é bom. Mas aí já é mais secundário. Os principais que você vai focar são esses aqui. É o Damage, o Penetration Value e o Penetration Chance. O que é que significa? Damage é o dano que a munição dá, né? Cada projétil dá isso e tanto de dano. O valor de penetração. E a chance de penetração. 0,75%. Então aqui, vamos supor que vamos pegar aqui uma que todo mundo conhece, ó. Munição 54539, que é a munição da AK. A BP e ABS é a que geralmente a gente recomenda quando a galera pergunta, né? Qual a munição que é a melhor? Essa aqui é pra AK. A gente geralmente recomenda essas aqui. Porque são as mais baratas. A melhor, melhor mesmo, se você for parar pra pensar, é a 739 Eagle Nick, né? Ela tem um dano menor no valor base dela. Tem 37 de dano apenas. Porém, a penetração dela é 62, mano. Tá? O valor de penetração. Ou seja, contra a colete, mano, ela derrete a colete. Ela ignora a colete, mano. Ela vai direto no menino e bota ele pra voltar pro lobby. Tá ligado? E aqui a gente tem aqui o valor, a chance de penetração, mano. Então a chance de penetração dela é muito alta. Muito alta. 0,8 é muito alta. Um dos maiores valores de penetração que você vai encontrar aqui são as 0,8. Né? Mas não necessariamente só porque o valor de penetração é alto, que significa que a munição seja boa. Tá? E aqui, ó. Então geralmente com a munição que a gente usa aqui, ó. BP, que é 42 de dano, é maior do que a Eagle Nick. Mas a chance de penetração dela, o valor de penetração dela é metade, mano. É metade apenas. A chance de penetração não é tão diferente. Não tá tão abaixo. Mas ainda assim rola uma diferença. A mesma coisa aqui, ó. BS. BP e BS, mano. São as que a gente sempre foca, né? BP e BS. Uma tem 50 de valor de penetração e a outra tem 32. O valor de dano delas, 42,40. Ó, 37,62. A diferença da Eagle Nick é que ela dá 15 pontos, né? 15% de recoil, mano. Isso também é alguma coisa que você deveria prestar atenção. O aumento de recoil de acordo com a munição. Mas esse daqui, no momento, ainda não é tão... É... Como falar? Não é um valor tão determinante. Que nem todas as munições são afetadas diretamente pelo recoil ainda. Mas isso aí possivelmente vai mudar no futuro. Beleza? Então, esse... Esse... Essa tabela vai estar pra vocês aí no primeiro comentário do vídeo. Outra dica que eu fico faltando pra falar no outro vídeo, né? É... Na real, quando você aperta o Alt-W pra atirar por cima, né? Você também pode apertar pra atacar a granada. Ele também joga a granada por cima. Não se atenha só a dar tiro, não, mano. Você também pode atacar a granada por cima do... Obstáculo utilizando o Alt-W. A mesma coisa na lateral. Tá ali, ó. Tá atirando lá. Pode também tacar a granadinha de lado, ó. Ó lá. De flagranada. Dá pra atacar também de ladinho. Beleza? E outra coisa, eu não lembro se eu falei isso no vídeo anterior. Essa, na verdade, eu vou falar. Se eu tiver falado, eu falo de novo. Pra apertar o O... Se você aperta o O, a letra O, né? O de ovo. No seu teclado. Você vê o tempo que tem na raid. Que tá faltando pra raid acabar. Se você apertar o O duas vezes, ele te mostra as extrações que você tem pra poder extrair. Aí, aqui nas extrações tem duas coisas. Uma, tem dois tipos de extrações. Tem as extrações com esse interrogação. E tem as extrações sem interrogação. As extrações sem interrogação. Significa que são extrações que funcionam. Que estão abertas. Tá? Ou seja, se você for nessa extração. Você vai sair por ela com certeza. Se a extração tiver com esses pontos de interrogação. Significa que é uma extração que ela depende de tempo. Ou alguma coisa em específico. Como por exemplo, na reserva você tem que ter um skev pra poder te ajudar em algumas extrações. A outra, né? Então, tem o trem. Você tem que entrar e esperar o trem sair. Aqui é a mesma coisa. Essa Power Station é o carro que tem lá na estação. Atrás da estação é de energia. Você chega lá com dinheiro. Para perto dele. E em um determinado momento do mapa ele vai sair. Ou seja, eu posso ir lá agora. Ele pode estar lá. Ou ele pode não estar lá no carro. Porque ele já pode ter extraído. Ou pode ser que ele chegue depois também. Porque ele também pode chegar no meio do mapa. Ele pode chegar, sei lá. Com 10 minutos de mapa faltando. O carro vai e chega. Ou pode ser que ele nem chegue. Entendeu? Então, essa interrogação é exatamente isso. Você não sabe se essa extração está liberada ou não. Entendeu? Então, essa também é uma outra dica interessante. Para não ficar faltando nas dicas. Então, vamos aqui. Lembrando. A galera perguntou também como é que faz para poder verificar um item sem ter que clicar nele. Para você pesquisar um item, você aperta o botão direito e examinar. Só que tem um macetinho. Se você apertar o botão do meio do mouse e o scroll, só clicar. Clica nele. Escuta o barulhinho. Ele automaticamente faz o examinar do item. Sem você precisar clicar no botão direito e examinar. Só aperta o botão do meio do mouse. Ele automaticamente vai examinar o item para você. Sem você ter que clicar duas vezes ali. Só dá um cliquezinho ali. Funciona de boa. Achei uma mira aqui também para demonstrar a questão do retículo. Apertar o alt e o botão direito. Se você apertar alt e o botão direito, você consegue selecionar o tipo de mira que você quer carregar com a sua arma. Beleza? Bom, guys. Por hoje é só. Eu vou estar focando em fazer um outro vídeo aí para trazer em breve. Tenta fazer pelo menos um vídeo por semana aí. Não brinhe comigo se demorar mais de uma semana. Talvez duas semanas. De dicas aí para a galera. Para a galera poder ir pegando o game e tal. Porque tem muita gente que está começando o game. Sejam muito bem-vindos a Escape. Conta-Fode. Beleza? Não esquece de compartilhar o vídeo com a galera que está começando. Com seus amigos e tudo mais. E é isso aí, guys. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.